Bom dia, galera! Vamos continuar nossos sonetos de Shakespeare. Hoje estamos com o soneto 46, né? Sim. Pois então, sabe que teve uns aqui no meio que eu tinha vontade de fazer, mas a gente já tá com o nosso cronograma certo, porque teve vários entre o 40 e 46 que eu gostei, sabe? Sim, tem, né? Inclusive tem alguns, depois quando a gente terminar nossas traduções e tal, dependendo do que a gente for ler, eu acho que tem umas coisas interessantes pra falar dos sonetos, tem até um que eu acho que eu peguei pra ler, que acho que era o 32 ou 36, não sei. Tem uns muito engraçados, viu, malucinho? Umas coisas... Pois é! Essa nossa... esses que a gente tá pegando todos é muito de amor e tá faltando aquelas coisas cômicas do Shakespeare, né? Então, eu acho que talvez... ah, não, mas sonetos de Shakespeare... é que talvez eles tiveram uma pegada aqui mais romântica, sei lá, pra você fazer o seu... pras pessoas fazerem a tradução e depois declamarem pra alguém, mas... Sim, pra declamar por ser amado. Não tem... não tinha aqueles negócios de... recados do amor? Não, de como que é aqui? Vinha aquele carro com alto-falante na rua? Ah! A gente tinha que fazer um carro daqueles Shakespeare's Shakespeare's... imagina, ainda mais... olha só, que sucesso, hein? Acho que iam matar a gente, Malu. Ah, com certeza, imagina os vizinhos... Ah, me lembro, assim, aquilo... ah, os vizinhos ficam loucos, né? Fica, mas ainda tem, não? Isso a gente tá denunciando nossa idade. Eu nunca mais vi aquilo, acho que a gente tá denunciando nossa idade. Porque eu acho que hoje em dia o pessoal faz um Reels e manda lá pra pessoa, né? É a maneira de colocar mais público que isso não tem, né? Mais do que ir na porta da sua casa, que a porta da sua casa, o máximo que quem vai ver vão ser seus vizinhos. Agora, se você colocar nas redes aí... E hoje até o amor é monetizado nas redes. Então, tá vendo só? Tá um horror. É. Graças a Deus que eu nasci em outra época. Já sei o que a véia falou. Ah, falando em véia, a gente tá... É... a gente fica... ainda... ainda eu vou lembrar essas coisas que só piora, mas colocam a gente falando assim, essas aí são dessa época, né? Ou pior? Tem gente que fala assim, tinha dessas coisas? O que que elas tão falando, né? O que essas malucas tão falando? Aquela assim, o telefone, né? Que vai discando assim, o número e tal. É. Não, e aqui no 46, a gente vai trazer aquele... o problema do... como é que é? Do amor, da beleza exterior e da beleza interior. Sim. O coração ama pela tua essência e os olhos amam pela tua beleza. Exatamente. E a beleza se vai. Então, é melhor ser amada pelo coração. Mas, ó, Malu, achei que tinha um quê aqui que você ia gostar, né? Por ser advogada. Tem o veredito... Ah, eu gostei. Eu tentei fazer minha tradução com isso na cabeça. É. Porque é uma linguagem toda de tribunal, né? Sim. Eu falei assim, esse é o soneto da Malu. Achei bonito. É, eu tentei manter a linguagem jurídica do soneto. Sim. Mas é muito legal, né? É. E como mudou pouco. Exato. É. Eu gostei da tradução aqui do Jorge Furtado. A gente pode ler antes das nossas? Eu achei até que... Eu acho que sim. Lê, Tati, porque eu achei mais bonita que a da Tereza Cristina. É, eu também achei. Eu vou ler, então, a tradução por Jorge Furtado, que está aqui nesse livro, dos sonetos de Shakespeare. Faça você mesmo. Meu coração e olhos em mortal combate pretendem posse sobre a tua imagem. Ao coração, os olhos negam parte. Aos olhos, o coração veta passagem. Meu coração acusa que tu nele vives. Câmara por olhos nunca penetrada. A defesa contesta. Os olhos dizem que neles tua beleza tem morada. A decidir, um júri é convocado. Só de pensamentos. Do coração amigos. E pelo seu veredito é destinado o joio aos olhos, o coração o trigo. Ao coração o trigo. Herdam, pois, meus olhos o que te é externo. Meu coração recebe o teu amor eterno. Achei tão bonitinho. Achei muito bonito. E achei que ele consegue fazer, assim, sintético, assim. Sim. Geralmente, isso eu nunca consigo. Eu vou aumentando, assim. É, é difícil. E a própria língua inglesa faz a coisa bem sintética. Escrever várias coisas. E isso, para mim, é a maior dificuldade na hora da tradução. E ele faz essa, ele sintetiza sem perder toda a essência do que ele quis dizer, né? Do que o soneto quis dizer, né? Sim. Não, adorei, adorei. Eu vou ler o da Tereza só para a gente ter um contraponto aqui. Vamos lá. Soneto 46. Meus olhos e coração travam uma guerra mortal, de como repartir entre eles a visão que tem de ti. Meus olhos rejeitam o que meu coração vê. Meu coração, aos meus olhos, a liberdade de te ver. Meu coração alega ser por ele que te vejo, um quarto nunca visto, com os olhos puros. Mas os acusados negam-lhe a autoria e dizem que as belas somente para eles. A demanda, sem precedentes, divide as opiniões, todos os reféns do coração. E por seu veredicto se determina, a parte dos olhos claros e do doce coração. Assim, meus olhos veem o que me mostras e o meu coração vê apenas o teu amor. Achei bonito, mas o dele achei melhor. E a coisa que ela fala ali, um quarto nunca visto com olhos puros. No original está, a clothes are never pierced with crystal eyes. E o Jorge Furtado coloca a câmera. A câmera escura, que eu acho que é uma coisa bem do cineasta e do fotógrafo. E isso é muito mais comum hoje em dia, essa linguagem, do que a linguagem jurídica até. Eu achei muito bonita a tradução dele. Acho que a tradução dele é a melhor. Quer dizer, eu não ouvi a da Tati, que sempre é linda. Não. Mas a gente ouviu até agora. Eu procuro ler depois, para não influenciar na minha, entendeu? Porque senão falam, que bonito, daí eu vou lá. Mas quando eu terminei a minha, eu li a dele e falei, nossa... Porque aí eu já tinha lido a da... No Wikipedia, lá, quando a gente acessa, tem a tradução da Tereza. E aí essa eu já tinha lido. E aí eu falei, bom, mas eu nem fui ver no livro, no nosso livrinho aqui. Eu sempre, depois que eu termino a minha, eu vou ver quais são as traduções. Às vezes não tem, né, Malu? Às vezes tem uns que não tem aqui. Tradução de ninguém. Mas esse, felizmente, tinha e era muito bonito. E eu gostei muito. Ficou muito show. Muito, muito, muito legal. Eu achei essa... Aqui, olha o número de notas que vem aqui, ó. Sim. Então, assim, achei muito legal, muito bom. Para avaliar, né? Muito boa. Ali ele começa, ó. Esse soneto e os demais, eles buscam um debate retórico entre o olho do falante, do narrador, que pode captar, né, a juventude física e o coração do narrador, que compreende a imaginação, o que pode se imaginar, né, eu acho. Sim. Um conceito que foi bem tradicional e a metáfora é de disputa legal, né? Uma disputa legal entre o coração e os olhos, né? Sim. E aí ele fala, esse conflito ali na segunda nota do mortal é mortal e no mesmo senso de ser transitório, né? É um conflito transitório. Isso explica bem essa nova pegada dele, desse e dos sonetos subsequentes, né? Sim. E parece que a gente vai ter o próximo já, adiantando aqui, vai ser o 47 e eu acho que vai ser mais ou menos a mesma pegada que desse aqui, que nem a Malu falou. Sim. É de coração e razão em olhos. É, exatamente. Nossa, o Shakespeare estava inspirado, como sempre. Ah, o Shakespeare, eu acho que o cara nasceu, ficou uns 20 anos da vida dele só se inspirado, até ela depois cantou só. Agora eu vou voltar lá pra minha Ian Hathaway. Pois é. Temos muita... Não é fofoca, né? A gente tem... São várias suspeitas, né, Malu? Várias. 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 E o que eu ia te falar? E ele... Você imagina, é tudo... A obra dele toda é muito genial, né? Sim. Sim. Sim, faz um tempo, né, desde que a gente começou o projeto aqui do Shakespeare, que eu tenho vontade, assim, de... Tem até... Eu já estou colecionando um monte de livro aqui. Tem o... Como Shakespeare se tornou Shakespeare. Esse aí, acho que a gente... A gente já falou... Desses aí que eu tenho aqui, a gente já... Em algum momento a gente já falou aqui no canal. Tem aquele lá, Shakespeare was a woman, que ainda acho que não tem tradução para o português no Brasil. E eu tenho curiosidade de ler também. Mas esse, como Shakespeare se tornou Shakespeare, tem aquele que a Nani leu quando a gente estava lendo, acho que o Hamlet. Eu também não li ainda. Isso eu tenho. Eu não li também. E eu estou com vontade de... Claro, também estou com vontade de ler as outras peças que a gente não leu, mas eu tenho muita vontade de ir nesses textos, nesses livros que eu ainda não consegui, porque fica aquela curiosidade de a gente querer saber um pouco mais ali do personagem, não, do Shakespeare, de como era e tal. E aí eu acho que isso é bem... Quem sabe a gente nos nossos próximos... Continuando, dando continuidade ao nosso projeto, a gente não encaixa livros assim na nossa leitura. Eu acho que sim. Eu acho que ano que vem a gente podia pegar uma peça e pegar uma leitura de uma biografia, de um livro a ver, né? Sim. A gente começou com isso, né? A gente começava a ler uma peça e um livro a ver com aquela peça. Mas no fim, os livros que a gente lia a ver com a peça nunca eram tão bons quanto a peça de Shakespeare. Mas agora que a gente já leu mais, a gente pode ter mais calma, eu acho. Pode. Porque a gente estava louca para ler mais peças, né? É, ainda aquelas que a gente, as principais ali que a gente colocou e tem algumas que a gente espera ainda, traduções. A gente tem a grande maioria pela tradução da Beatriz, né? É, todas, eu acho. Ela traziu todas as peças de Shakespeare. Então, a gente tem traduções muito boas ali naquele compilado ali dela. A Malu está mostrando ali, ó. Mas também da Penguin, também a gente tem ótimas traduções ali. Mas, enfim, a gente fica, vamos lá. É época de votação, minha gente, então, se vocês têm alguma coisa para falar... Em época eleitoral. É, ó. Até final de novembro, vamos decidir isso aí. Vamos. Temos que decidir. Coloquem lá as peças. Façam as suas opostas. Isso. Depois não adianta ficar cobrando depois que a gente já decidiu, né? Tem que falar antes, senão a gente decide mesmo, né, Malu? É. Gente, eu vou ler o meu, Tati. Vamos encerrar com o teu. Porque o teu sempre é tão lindo. Vamos lá. O soneto 46. Meus olhos e meu coração travam uma batalha mortal. Como dividir o espólio de tua visão? Meus olhos proíbem meu coração de te ver. Meu coração dá liberdade deste direito a meus olhos. Meu coração argumenta que é por ele que eu te vejo. Um recinto nunca visto por olhos translúcidos. Mas a defesa nega esse pedido e diz que é neles que tua beleza se encontra. A sentença, sem precedentes, um júri de pensamentos, todos fiéis ao coração, e por seu veredicto é determinado o que é um dos olhos e o do coração. Então, meus olhos recebem o que vem de ti. E o direito do coração, teu amor de dentro do coração. Muito bom. Eu não gostei muito desse teu amor de dentro do coração. Eu quero dar uma ajeitada ainda nisso. Sim. Mas tá aí, né? Tá bonito. Feito é melhor do que foi feito. Eu gostei, porque o seu ficou bem... Bem... Da questão do... Eu esqueço. É, então. Ficou, ó. Tentei usar o júri de quesas. Malu aí... Eu falei assim, esse aí a Malu vai gostar. Ela vai fazer uma ótima tradução. E fez. Bom, vamos lá. Tati, vou ter amigos. Vou ler o meu. Soneto 46. Em guerra mortal, meus olhos e coração estão. Para separar da conquista a tua imagem. Eles de mim te esconderão. Meu coração, meus olhos, este direito em liberdade. Pede que nele se deite meu coração, fechado, imaculado, nunca penetrado. Mas o réu nega essa alegação e diz que nele está o teu retrato, fincado. Para decidir esse título, então, é convocado um resgate em pensamentos que moram no coração. E por teu veredito é determinado aquilo que a ele cabe, sua porção. Cabe, então, a mim, ver o que do lado de fora está. E o meu coração vê apenas o amor que há. Foi essa. Muito bom. Muito lindo, muito lindo. Vamos curtir esse sábado com poesia. Vamos. Leiam poesia, por favor. Leiam poesia. Leiam sonetos. Isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo e, lembrando, 47. 47. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.